Há muito tempo a Península Ibérica foi invadida por mouros muçulmanos. Se não fosse por uma pequena região, as Astúrias, no norte, onde abrigava as famílias que fugiam dessa dominância muçulmana, não haveria uma grande batalha de reconquista, que durou séculos para que tornasse a Península Ibérica mais uma vez cristã. Agora estamos no século XXI e temos o ano eleitoral. O Brasil se encontra análogo a essa situação. Na região e também na América do Norte, na Europa, em toda a Ásia, África, a expansão do comunismo é patente, é notável, é visível. O Brasil se tornou um refúgio de todos os cristãos, aqueles que também querem o Estado de Direito, querem a liberdade, querem a livre iniciativa, querem ter suas famílias intactas. E temos uma missão muito importante, como brasileiros, de se elevar a esse desafio. Temos que ser as Astúrias. Essa é a nossa missão. Temos que entender que existe um risco muito grande do país se tornar comunista, assim como toda a região, sucumbir. E nesse processo trará uma tragédia muito grande, não só pessoal para todas as famílias brasileiras, mas para toda a humanidade. É essa a responsabilidade que está sobre os ombros de todos os brasileiros. Temos que agir, saber como agir. Existem organizações que agem de maneira subversiva no Brasil. Não é só através do voto que eles são manipulados. Eles manipulam de várias maneiras. Opinião pública, professores, mídia, artistas. Existem vários canais de influência que enviesam a nossa consciência. Temos que ser resilientes. Temos que ser muito inteligentes de como é que o inimigo opera. Ele não opera mais de uma maneira clara e visível. É subversivo, até dos nossos valores. Temos que decidir se o Brasil vai se salvar ou se sucumbiremos, como todos os outros países. Meus amigos brasileiros, as eleições de 2022 serão a nossa salvação ou a nossa condenação?